No céu, as nuvens carregadas são um sinal de que as chuvas que ameaçam cair podem amenizar a situação que é crítica. Só para você ter uma ideia, a escala que mede o nível da água até agora não está marcando nada. O reservatório do Batatã é responsável por abastecer quase todos os bairros do centro da capital maranhense, que, diante da escassez, já sofrem há muito tempo com os terríveis rodízios. O colapso no abastecimento de água, que já é uma realidade em outras capitais brasileiras, não está longe de atingir São Luís. São Luís, a qualquer hora, entra nesse problema. Se nós não tivermos cuidado e não tivermos percepção do que vem acontecendo, se não mudar a gestão de imediato, nós vamos entrar nesse propósito. O anúncio foi feito esta semana. O governo federal decretou apoio a pelo menos 56 cidades do Nordeste brasileiro que enfrentam problemas devido à escassez de recursos hídricos. Uma das medidas será o fornecimento de água por meio de carros-pipa. Estima-se que, atualmente, 37% da água tratada no país é desperdiçada. Na última década, principalmente, o reservatório não chegou nem perto de atingir a sua capacidade total. De acordo com estudiosos no assunto, o problema é mais sério do que se imagina. E mesmo São Luís atingindo níveis considerados de chuva, não será suficiente para que o Batatã volte a ser o que era no passado. Mudança no sentido de gestão, para que se retome a área da represa, para que se faça um cercamento, um muramento dessa região, dessa área, para maior proteção. Caso contrário, nós vamos, inevitavelmente, entrar em colapso. A água da chuva bate e escoa. Embora chova acima de 2 mil milímetros, nós não conseguimos reter 380 milímetros pela falta de vegetação, pelo enregistrimento do solo, pela falta de porosidade do solo. A impermeabilização já foi por demais. É preciso uma mudança nessa ocupação irregular do solo.